Olá, pessoas lindas! Hoje eu quero dar três dicas muito especiais para que vocês comecem a incorporar os ritmos na vidinha de vocês de dançarina, de bailarina, de estudante de dança do ventre, para que esses ritmos sejam uma coisa orgânica para vocês e natural, né? E que vocês não tenham mais dúvidas e que vocês consigam se desprender um pouco desse medo, desse fantasma que é a questão dos ritmos na dança oriental, tá? Então, a dica número um, dica número um é identificar os graves, os duns, né? Como eu postrei já para vocês no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, a gente tem os duns, ó, duns, duns. Primeiro, identifique onde estão os duns naquele ritmo para você perceber quando que se reinicia um novo ciclo. Cada ciclo de ritmo, a gente chama de célula rítmica, de compasso. Então, no caso do exemplo anterior que eu dei, do Masmut Sahir, né? Conhecido como Balat, a gente, cada quatro tempos, a gente tem um novo ciclo. Então, dun, dun, es, ta, dun, es, ta, dun, es, ta, dun, es, ta, dun, du, ta, dun, ta, dun, ta, dun, ta, dun, ta. E aquele dun mais forte é sempre o primeiro, tá? O primeiro tempo do ritmo é sempre o tônico, né? Como se fosse o acento, né? Quando a gente aprende na gramática que tem as paroxítonas, oxítonas, no ritmo também, tá? Mas o ritmo sempre vai ser o primeiro, vai ser a nota tônica, tem que fazer dun, dun, ta, dun, ta. O terceiro também é um pouquinho mais forte. Então, faz dun, dun, ta, dun, ta, dun, ta, dun, ta, dun, ta, dun, ta. E quantos tempos, né? E quantos tempos, né? Você tem? O tempo do ritmo, a dica número dois, é você identificar o tempo. O que é o tempo? O tempo é a palma, né? Então, o tempo do ritmo, ele pode ser mais acelerado, ele pode ser mais lento. Então, ele pode ser... Ou ele pode ser... Então, no caso lá do mais muito sair. Dun, dun, ta, dun, ta, dun, ta, dun, ta, dun, ta, né? Isso é o tempo. Sabe aquele pezinho do músico que fica ali, ó? Enquanto ele tá tocando, ele tá marcando o tempo, tá? O tempo, ele tá sempre constante. Isso é importantíssimo. E aí, ele pode tá um pouco mais acelerado, tipo, às vezes num ritmo um pouco mais acelerado. Dun, ta, 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 dun, né? É o maxum mais aceleradinho, por exemplo, tá? Então, essa é a dica número dois. Dica número um, identifique os dons. Dica número dois, identifique os tempos. E dica número três, identifique o silêncio. Aonde que tá o ex, aonde que tá a pausa, aonde que o músico pode florear ou não. Então, por exemplo, no caso do mas luz da rir, que a gente já tá pegando ele de exemplo, né? A gente faz. Dun, ta, ta, dun. Desculpa, fiz o maxum. Dun, dun, ta, 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 dun. Então, é importante a gente perceber esses três elementos, onde estão os duns e como que ele volta no ciclo, sempre, identifica o dun tônico, que geralmente é ele que começa o ritmo. Onde estão, como é o pulso, como está o pulso e, por fim, onde estão os silêncios, tá? Outra dica, bônus, uma quarta dica é, não façam só contagem quando vocês forem fazer coreografia ou dança, tá? Dança oriental, a gente faz cantando o ritmo. Então, a hora que você for passar uma frase de oito tempos e que esses oito tempos, na verdade, são dois compassos de Masmut Zahir, Em vez de você fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, começa a cantar, dun, dun, ticatá, dun, tacatá, tacatá, dun, dun, tacatá, dun, tacatá, entendeu? Porque aí você vai incorporando e quem é professora vai passando isso para as alunas, é muito importante. Na dança oriental, a gente ensina solfejando. E essa é a principal dica, a dica número cinco. Mais uma aqui para você. Solfejar o ritmo, tá? Então, sempre canta ele. Não tenha vergonha. Dun, dun, tá, dun, tá, dun, tá, dun, dun, tá, 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 ok? Se com essas cinco dicas você não incorporar os ritmos, aí vem fazer aula comigo. Bom, falando em fazer aula comigo, quero fazer um convite aqui, que eu vou estar dando um curso de ritmos. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas, segundo semestre de 2019, tem um curso especial de ritmos aqui em São Paulo, no Pandora Danças Comigo. São três aulas, três horas de aula cada aula, das 10h às 1h, um domingo de agosto, um domingo de setembro e um domingo de outubro, a gente vai falar de praticamente os ritmos mais solicitados aí na nossa dança e aprender a identificar, aprender esses ritmos de verdade e aprender como colocar na dança. Então, se você ficou interessado, deixa aí seu e-mail, me manda um e-mail, vou deixar aqui o e-mail do Pandora para vocês mandarem, entre em contato comigo e venha aqui fazer essa aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, beijo e até mais!